Enquanto o torcedor vibra, canta, torce pelo time, existe um jogo paralelo ao futebol. É uma competição contra o tempo, para garantir que tudo funcione, desde o entorno do estádio até os mínimos detalhes. Uma hora e meia antes da partida, os jogadores chegam aqui no vestiário e encontram seus espaços arrumados, tudo nos mínimos detalhes, de acordo com a preferência de cada atleta. E olha só, tem até um bumbumzinho aqui, para dar mais energia. Vai a camisa de aquecimento, camisa de jogo, calção, a meia e a sunga ou malha, quem usa, né? Qual é o mais vaidoso, assim? O setor vai sempre demorar um pouquinho. É o que, arrumando cabelo, fazendo... É, ele vai para a hidro, arruma o cabelo, bastante gel, não tem muita pressa de ir embora, não. Às vezes o pessoal do Zé Roberto, Elana, esses aí pediu para levar um secadorzinho de cabelo também, mas agora não tem mais ninguém, não. Agora está faltando menos de uma hora para o jogo, a arena já está quase lotada, e cada torcedor que está aqui foi monitorado desde a chegada lá na catraca até sentar no seu lugar, na cadeira. Tudo isso é feito com o auxílio de mais de 230 câmeras espalhadas por cada canto. E na arquibancada não tem nenhum ponto cego. Tudo isso é controlado neste espaço, que é o cérebro do estádio. É daqui que a gente controla toda a operação do estádio. É daqui que a gente registra a movimentação dos torcedores na área externa, a movimentação dos torcedores acessando as rampas, os torcedores acessando os portões. E é daqui que a gente tem o controle das 239 câmeras, o que nos faz ter a segurança completa de todo o torcedor que está aqui dentro do estádio. A gente pode caminhar horas e horas aqui pela arena, olhar nas paredes, mas não adianta. A gente não vai encontrar nenhum interruptor para ligar e desligar a luz. Claro que tudo funciona de maneira automática aqui nesse super sistema, e quem controla é o Carlos. Como é que explica? Como é que funciona tudo isso? Bom, aqui é o cérebro da arena. Aqui a gente controla, programa todos os sistemas vivos da arena. Iluminação, ar-condicionado, sistema de detenção a larga de incêndio, água de reuso, água potável. Então a gente programa por aqui, ou mesmo à distância, no iPhone, no iPad, de acordo com o evento que está sendo corrido, que está sendo programado. A gente é referência no país e também não perdemos para as arendas novas da Europa, nos Estados Unidos. Nosso sistema, ele é atual mesmo. Já na beira do campo, mais de 15 mil metros de cabos são puxados para a transmissão de TV. Na zona mista, a imprensa fica concentrada na expectativa pela chegada dos jogadores. Em outra ponta, tem o abastecimento das 43 lancherias. Cachorro quente, pipoca, pizza, refrigerante, cardápio monitorado por uma equipe de nutricionistas. A gente pensa num mix de produtos, né? A gente pensa o que o nosso torcedor vai buscar quando ele vem torcer para o seu time. E quem vem assistir, então, pode ficar tranquilo. Está comendo a pizza, está comendo o cachorrinho, tudo é liberado pela nutricionista, então? Sim, com moderação, é liberado. Durante o jogo, tem uma equipe que sofre duas vezes. Uma na torcida pelo time e outra na preocupação para não estragar o gramado. A gente fica com dois corações, tanto para o nosso time ganhar e ir para frente, quanto ao gramado. Cada pegão que eles dão no gramado, realmente é uma lágrima que escorre. E não é para menos. O cuidado que esse campo recebe, sensores de umidade no gramado, garantem que no calor, a grama seja refrigerada na raiz. A drenagem e a irrigação também são automáticas. Na parte que não pega sol, tem iluminação artificial. As condições do gramado fazem parte da estratégia dos treinadores. Varia desde a velocidade da bola, certo? Até as condições de um jogador. Já as condições do campo, e se a bola vai rolar mais devagar ou mais rápido, varia da irrigação. Por exemplo, temos o caso do antigo treinador do Grêmio, Luxemburgo, que ele preferia a bola correr um pouco mais rápido no campo. Então a gente dava uns 15 minutos de irrigação no gramado, que deixa a bola com mais efeito na grama. Termina o jogo, é hora de mais uma equipe entrar em campo. Agora é a vez da limpeza. E ao mesmo tempo, outra segue trabalhando no topo da arena. É o planejamento com a avaliação do que deu certo e também a projeção para a próxima partida, quando começa tudo de novo.